E seguindo ainda com notícias aqui do Centro-Oeste do Estado, uma jovem de 22 anos, ela foi baleada após o carro em que ela estava ter fugido de uma blitz. Isso aconteceu no município de São Sebastião do Oeste, no Centro-Oeste de Minas. Confira na reportagem com Denise Guerra, da TV Alterosa Centro-Oeste. Essa jovem de 22 anos, ela estava em um carro. O veículo, os policiais tentaram parar esse veículo durante uma blitz, mas segundo a PM, o motorista acelerou o veículo e tentou jogar este carro para cima dos policiais. Foi quando os militares atiraram e um dos disparos acertou a barriga dessa jovem que estava no banco de trás do veículo. Ela foi levada para o pronto-atendimento da cidade, mas precisou ser transferida para o Hospital São João de Deus, aqui em Divinópolis. Pouco tempo depois dessa transferência, o namorado dessa jovem de 29 anos foi até a polícia e disse que ele também estava no veículo, mas que ele não era o motorista, e sim, estava também como passageiro. Ele disse que o pessoal, ele, a namorada, o motorista, estavam retornando de uma festa, mas não deu mais detalhes. A polícia já tem o nome desse motorista e segue nas buscas, porque ele ainda não foi localizado, ainda não foi preso. A polícia informou que esse jovem que estava dirigindo o veículo seria morador de Divinópolis. Bem, a polícia militar informou que a corporação vai instaurar procedimento para investigar a ação do policial e tomar as providências cabíveis.